O torneio esportivo e cultural acontece para unir os trabalhadores através de práticas que demonstram o bom desempenho em equipe. Os encontros acontecem uma vez por ano e certamente refletem o dia a dia dos colaboradores. O evento é marcado por uma série de questões que dialogam com os procedimentos de saúde e segurança no trabalho, nos serviços operacionais. Ele tem toda uma analogia e uma relação com os procedimentos de trabalho da Selesc. E ele acaba tendo uma expectativa pré-evento e uma responsabilidade pós-evento. Essa é a 26ª edição do torneio e é o maior evento de integração realizado pela empresa. Quando a Selesc fez 25 anos de companhia, foi criado primeiro os jogos e depois daquela data então vem se repetindo ano a ano. Então nós estamos na 26ª edição e que alguns anos tiveram cancelado, há questões climáticas. Então dessa forma os jogos acontecem com todas as modalidades esportivas, como se fosse uma mini Olimpíada interna da companhia. Os jogos deveriam ter começado em novembro na cidade de Rio do Sul, mas em função das enchentes ocorridas na cidade, Blumenau foi a escolhida para acolher os colaboradores. Era um sonho dos empregados da Regional de Rio do Sul realizar, porque durante as 26 outras edições nós nunca realizamos. Então conseguimos levar pela primeira vez todo o corpo de empregados imbuído de fazer uma grande festa. E chegou uma semana antes dos jogos, uma série de instalações onde iriam ser realizados os jogos foram afetados, danificados, sem a mínima condição. Então nós abrimos mão naquele momento para a diretoria e para a federação das associações, que nós não teríamos condições de realizar os jogos. Infelizmente Blumenau abraçou essa causa para que a chama dos jogos, a chama de manter os empregados unidos da Celeste fosse mantida. Esse é o quarto ano que Blumenau vai sediar o evento, que recebe colaboradores de todo o estado. Mais de mil funcionários devem participar das 12 modalidades esportivas. Quando as equipes das 17 unidades Celeste entraram em quadra, os funcionários já demonstraram o carinho e o respeito que sentem pelos colegas. A empresa tem mais de 3.300 colaboradores e para reunir essa grande família em forma de reconhecimento pelo trabalho, só mesmo através de um evento como esse. É um momento de união, de força, de garra, para que todos os funcionários se sintam reconhecidos, valorizados e que nós possamos, em função disso, já começar a pensar no ano de 2016. E o reconhecimento não é demonstrado só na integração, não. Os quatro melhores funcionários da empresa desfilaram com a bandeira dos 60 anos da Celeste. Orgulhoso, o eletricista afirma que é muito importante ser reconhecido. Ele é colaborador há 29 anos e já conheceu muitas pessoas nas integrações. Uma oportunidade também de firmar os laços de amizade, que vão além do coleguismo. Tem um pessoal que, por exemplo, no final do ano, eles já vêm na temporada na praia, que a gente tem casa na praia. Tem um pessoal que a gente vai para o sítio, tem um pessoal lá de lá, tem um pessoal de outra regional, para concordar. A gente também conhece o pessoal de fora. Que nem quando dá essas catástrofas, essas coisas, a gente é deslocado para trabalhar. A gente revê esse pessoal novamente nesse tipo de jogos. A gente vai para o sítio, 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 a gente vai para o